Olá, tudo bem? Tô trazendo uma notícia aqui referente à página Olhar Digital quem foi infectado por um vírus hoje que ficou espalhando fotos pornográficas na internet então vou estar mostrando aqui as fotos e os comentários o pessoal que cegar a página foi uma loucura, né? ironizando a página quem quiser ler com calma os comentários basta apenas pausar o vídeo vou passar aqui em sequência o pessoal que cegar a página depois a página do Olhar Digital fez um comunicado, né? avisando que tinha sido invadida e que está apurando os acontecimentos então o vídeo é somente isso curtem aí, se inscrevam no meu canal até o próximo vídeo, tchau! E aí Obrigado.